Quem é aposentado não precisa mais fazer a chamada prova de vida presencialmente no INSS. Essa decisão foi anunciada pelo governo federal, mas as pessoas ficam em dúvida, muita gente, os idosos, né Camila, que muitas vezes não sabem como fazer, não tem muita habilidade com a internet, como que essas pessoas vão conseguir fazer a prova de vida então? Então, Manu, a partir de agora essas pessoas não precisam fazer, na teoria, nada, porque o governo federal vai utilizar aí uma espécie de banco de dados, dados municipais, estaduais, federais e até privados para fazer essa comprovação de vida. Que tipo de dado, Manu? Atualização da CNH, transferência de um imóvel, de um veículo, comprovação de votação, então é um banco de dados, o cruzamento de dados e informações que o governo federal vai passar a utilizar para fazer essa atualização e comprovar se essa pessoa ainda está viva de forma automática, Manu. E aí o governo, se não encontrar esses dados, né, durante o cruzamento de dados não conseguir identificar se essa pessoa está viva ou não, a informação que a gente tem é de que eles vão mandar um agente do INSS até essa casa dessa pessoa para fazer essa comprovação de forma biométrica. E aí essa medida nova, Manu, atinge 36 milhões de pessoas, você citou aí os idosos, 5 milhões dessas pessoas são idosos acima dos 80 anos, que muitas vezes tinham dificuldade de locomoção, de ir até uma agência bancária para fazer essa comprovação de vida. A gente está aqui com a Melina Prado, que é advogada previdenciarista, que vai dar mais informações para o nosso telespectador e tirar as nossas dúvidas aí, inclusive que podem chegar aí no WhatsApp também, é só você me mandar, viu, Manu? Vou passar aqui para a gente, que a gente repassa para a doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica para a gente de que forma que essa medida beneficia essas pessoas, que agora elas não precisam mais fazer essa comprovação de forma presencial. Bom dia para a senhora. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, essa medida, o procedimento de prova de vida, ele sempre existiu para todas as pessoas que recebem algum tipo de benefício da Previdência Social. Ocorre que com a pandemia houveram algumas alterações. Esse procedimento, ele consiste na comprovação da regularidade daquela pessoa, naquele recebimento de benefício, e geralmente era feito no mês do seu aniversário. Com a pandemia, houveram algumas alterações e houve a suspensão, em razão do fechamento das agências e essa limitação dos serviços do INSS, houveram essa suspensão da necessidade da prova de vida. Em outubro, houve uma portaria restabelecendo esse procedimento, dando um prazo para que essas pessoas, de acordo com o mês de aniversário, pudessem fazer essa prova de vida que não havia sido feita anteriormente. Essa prova de vida, ela vem com o intuito de evitar fraudes, inconsistências no cadastro daquela pessoa, evitando algum outro problema de suspensão nos seus benefícios. E aí, a partir de ontem, aliás, ontem foi feita uma nova portaria, dispensando o procedimento de prova de vida, inclusive para essas pessoas que não haviam feito até agora, até o presente momento. Então, ele retira a obrigatoriedade, uma portaria do governo federal, e daqui para frente, todas as pessoas que recebem benefícios da Previdência Social não precisarão mais fazer essa prova de vida. Ou seja, esse bloqueio do pagamento, inclusive, para essas pessoas que não fizeram até então, ele não pode acontecer. Elas vão continuar recebendo porque essa atualização vai ser feita de uma certa forma automática. Exatamente. O INSS, ele tem até final de dezembro desse ano para regularizar, conseguir montar a sua estrutura para poder dispensar para todos os brasileiros essa prova de vida. Mas durante todo esse tempo em que há uma readequação a essa portaria, os benefícios não podem ser suspensos e nem cancelados, o que estava acontecendo a partir de outubro do ano passado. Com essa portaria, ela passa a não ter mais exigibilidade, ou seja, ela cai a sua necessidade, então, a partir desse momento, ela passa a não ter mais validade. O beneficiário que estava com esse benefício aí do INSS suspenso, no ano passado, ele estava tentando ali recuperar, fazer, não estava conseguindo. Automaticamente, ele volta a receber esse benefício ou ele tem que fazer alguma coisa de forma presencial? O que a gente sugere é que a portaria, ela ainda vai ser publicada hoje. Então, ela vai, com relação a esses benefícios anteriores, a gente não tem uma clareza dentro da portaria de como ficará. Então, por questão de segurança, a gente sugere que essas pessoas que tiveram seus benefícios suspensos entrem com o pedido, junto ao meu INSS, que é o aplicativo da Previdência, para poder reativar o seu benefício. Geralmente, esses benefícios são suspensos por conta de desatualização cadastral. E é importante que esses beneficiários estejam atentos a essas informações. Inclusive, com relação a essas pessoas, mais de 36 milhões, como já foi falado, que vão ser beneficiados, que, com relação a essa dispensa, essas pessoas, elas precisam manter o seu cadastro atualizado perante a Previdência. Por quê? A partir do momento em que o governo federal, ele usa o seu banco de informações ligados a entidades públicas e privadas para identificar se essa pessoa teve alguma movimentação, teve alguma atualização para suprir essa prova de vida, ele também pode ser que ele identifique que a pessoa não teve nenhuma atualização desse cadastro. Então, ela vai entrar em contato com essa pessoa. E, geralmente, o INSS entra em contato via carta de correios. Existem muitas fraudes, e aí estou só pegando o gancho para explicar para a população que existem muitas fraudes ligadas à Previdência atualmente. Então, a Previdência, ela não entra em contato, ela não pede documentos pessoais da pessoa via telefone. Então, é preciso estar bastante atento a essas questões. Essa pessoa. Vamos reforçar isso, então, né, Manu? Que é muito importante, a gente fala muito dessas pessoas que são vítimas, principalmente os idosos, vítimas de golpes. Que, se não foi identificada nenhuma movimentação ali, essas questões até que eu citei aqui, né, de atualização do CNH, comprovação de votação, e o INSS vai entrar em contato só por meio de carta e sem exigir qualquer documentação. É isso? Exatamente. Essa pessoa, ela vai, o INSS, ele ficará obrigado a deslocar uma pessoa para a residência dessa pessoa para fazer esse cadastro via biometria. Então, provavelmente, essa documentação, ela vai ser exigida somente presencial. Está chegando aqui algumas perguntas para a doutora, Manu. A primeira é, meu nome é Selma e eu queria saber quem tem auxílio-doença também tem que fazer a prova de vida. Até a data de hoje, as pessoas que tinham todos os tipos de benefícios, seja auxílio-doença, seja aposentadoria, pensões por morte, do INSS, elas eram obrigadas a fazer, sim, essa prova de vida. A partir desse momento, o que a gente sugere é que essas pessoas mantenham o seu cadastro atualizado, mas elas passam a ser dispensadas dessa prova de vida daqui em diante. Inclusive, já responde a pergunta da Orlene. Quem é pensionista também tem que fazer a prova de vida? Entra no mesmo quesito. Exatamente. Todas as pessoas que possuem benefícios ativos perante o INSS tinham essa obrigação e agora, daqui em diante, elas passam a não precisar mais fazer esse procedimento. E aí, eu também acho que responde até a pergunta da Edna. A minha mãe tem 84 anos. Todos os anos, no mês 3, ela tem que fazer a prova de vida. Então, quer dizer que agora ela não precisa mais. Aí, eu só ressalto aqui, Manu, que essa prova de vida agora se torna opcional. Se a pessoa quiser ir até uma agência bancária, ela pode ir. Mas, vale de regra na teoria dessa portaria que será feita de forma automática. Ou seja, a mãe da Edna não precisa, ela não é obrigada a ir até uma agência bancária. Isso mesmo. Ela não tem a obrigação de se deslocar para ir até uma agência bancária ou até mesmo por fazer, porque era possibilitado a pessoa fazer também pelo aplicativo do meu INSS. Então, a partir de agora, ela não tem essa necessidade. Agora, se ela estiver na agência e ela fizer a questão, ok. A portaria, ela não proíbe. A ideia dessa portaria é justamente para essas pessoas que têm essa dificuldade de locomoção, pessoas com comorbidade, que tinham que se deslocar em plena pandemia para poder fazer essa prova de vida, pessoas mais velhas, idosas, né, que têm essa dificuldade. Então, ela sim veio beneficiar milhões de pessoas nesse sentido. Eu te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, doutora. E é isso, né, Manu? E eu volto a ressaltar esse alerta do cuidado que a doutora explicou aqui para a gente sobre as fraudes para você, idoso, idosa, né, Manu? Que precisa ficar bastante alerta com isso, porque os criminosos utilizam de todas as facetas aí para aplicar golpes. O INSS entra em contato se não identificar nenhuma atualização cadastral dez meses após o seu aniversário. O INSS vai te contactar por meio de carta, sem pedir qualquer documentação, uma vez que o INSS já sabe tudo sobre você, já tem todos os seus dados cadastrais ali, né, Manu? Então, fica bastante alerta com isso.